Música Há mais de três décadas, na semana do Festival Internacional de Inverno da UFSM, a música ecoa pelo Vale Vênito. Durante sete dias, estudantes e professores do mundo inteiro participam de aulas e recitais. A mudança de água... Os professores que vieram de diversos países da América e da Europa ministraram oficinas de diversos instrumentos musicais. Como violino... Violoncelo... Marimba... Piano... A rotina do festival começa cedo, às oito e meia, com as aulas. Ao meio-dia, acontece o recital realizado pelos alunos. À tarde, as oficinas são ministradas. E pela noite, o recital dos professores, seguido da agenda italiana. E o festival vai até domingo, dia 30 de julho. E o encerramento acontece em Santa Maria, no Teatro 13 de Maio. Marimba... 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 Legenda Adriana Zanotto